Na última parte a gente tava aqui brigando na Forte de Acova e vamos brigar muito aqui hoje ainda, pelo visto, sem problema, já estamos montando outro exército E eu reparei que temos uma unidade nova neste mod maravilhoso que é os Anões do Caos, temos uma unidade nova, amiguinhos Um novo monstro, aparentemente, acho que esse aqui também é novo, os Hobby Hounds Ravagers, não tinha antes, se me lembro bem E a outra que eu vi aqui que é nova é esse Siege Giant, gigante de cerco, eu não sei como é que é essa unidade, tô recrutando duas aqui já pra gente ver Aproveitando que eu tô montando outro exército novo, aparentemente só essa que eu vi de nova, deixa eu ver se aqui na árvore aparece outra coisa Que eu lembrei de cabeça, já que eu tô jogando tanto tempo com essa facção, não é tão difícil de ver o que tem de novo É, antes aqui só tinha esses Black Orc Mercenaries, agora tem esse Hobby Hound Ravagers também Interessante Espero que eles expandam bastante essa árvore de Hobby Goblins, que é legal de usar eles, pra variar os exércitos Bom, então a gente vai continuar chutando a Order Tide, né, até aquela peça chega E vamos fazendo isso devidamente Começando com o Zatan, que tem que chutar os Orcs de Krakadak, ou os Anões de Krakadak, pra longe daqui Então vamos fazer isso Temos que bater no Torgard Kronzor e no Tingrin Helheim Só bora Ok, um dos reforços do Krakadak que vem aqui atrás da gente Só tenho pena Tadinhos, velho Só tenho pena deles Vou deixar vocês aqui pra proteger Os Krakadak espera aqui Tanque aqui pra atirar neles Os Zatan pode esperar aqui Eu vou deixar os Artilharia chutar todo mundo, eu não vou nem preocupar tanto Imortais fica aqui um de cada lado Guard Infernal também Vocês sem mal os Karamussas, só que vocês vão correr Aí Deixa vir Sejam bem vindos, os Krakadak aqui ao Norte de Kislevi Vou pegar o meu jogo Tá, tem uns Arqueiros que estão carentes ali, vamos lá dar um oi pra eles O等? O que é isso? O que é isso? kalheto Abra o parts Elas saíram O lado do Kronzor O Darth Vader vai acabar Os barcos vão se atingir! Chaos, fora! Se não fosse uma guerra! 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 E aí, Maggie? Boa noite! Ok, vamos virar agora nossas artilharias para cá! Um Cato! Devemos nos linhas do Caos! Vamos nos linhas! Vamos nos linhas do Caos! Só me dá aqui meu Você fica aqui, tanque Tá, quase correndo aqui o time deles, quase morto também Pega aqui o Helheim Deve ter se juntado a Karakagaku pra tentar vingar o clã que a gente destruiu Não conseguirá meu cara Levanta, vamo Tá, deixa o Zatan brincando com ele aí Vamo virar no resto Com barba de aça ele tá ruchando a nossa guarnição Deixa ele Tirando esses Ruscarls, eles são sinistros Soteadores montados aqui também, que são projetos chatos E aí Rafas, boa noite, tranquilo Opa, calma aí, não vai pra cima não Tem mal do guarda, velho Meu Deus, ganhou Amém A hora de abrir A hora de sofrer Aura 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 Tem outro Huskers... não, é um Huskers, só que é Regimento Renomado, não explodir ele. Eles já estão correndo já. Tem como peitar essa galera aqui não, esse cara é brabo. Precisa de mais que isso para peitar o meu exército. Ainda mais o líder da facção. Precisa de mais um cerco no Forte de Jacoba. Precisa de mais que isso. Estou fechando isso, Regimento. Eu vou crescer. Ok, quebramos mais um cerco no Forte de Jacoba. Até agora a gente está a três turnos sem conseguir repor o exército. Está tudo bem. Aquele meme do cachorrinho na sala pegando fogo. Isso está tudo bem. Isso está tudo bem. Vamos acelerar aqui e tentar pegar alguém com o tanque. Já tem alcance daqueles Barbalong ali. Bizarro que ele está atirando aqui, sendo que o alcance dele é assim. Aqui só tem dois só. Já era. Tem bastante ainda. Pega isso aqui, vai. Tem sete aqui ainda. Tem quatro só. Vamos naquele ali agora. Tadinho do Torgrid. Nem teve a chance de brigar com o Zatan. Aí ninguém mandou seus reforços atrás de mim, vai. Desculpa. Doze. Quase lá. O cachorro dando o oi para vocês. Padrão. Três. Já era. Limpou todo mundo. Tem que estar para machucar o Torgrid? A gente está na linha. Deixa quieto. Ok. Vamos pegar a reposição aqui. 10%. Só me dá aqui, meu. Mano, tem como você me dar parabéns no meu aniversário amanhã? Você não prefere que eu dê o seu parabéns amanhã? Ou meia-noite? Você que sabe, mano. De qualquer forma, parabéns, ninja. Felicidade. Tudo de bom. Aproveite o seu dia como você puder nessa pandemia, velho. Armadura do Apostador. Ranaldi dos ladrões. Tem capacidade de jogadores. Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura mais cinco. Entência global mais oito por cento. Ok. Sem a gente conseguir ficar um turno parado nessa merda, sem sofrer um ataque, a gente repõe um exército. Eu sugiro a gente ter mais de matar a Krakagak. Mas eu tô com medo de resolver o automático e... E eles me arrebentarem. Bom, dá pra pegar o regimento anuado que eu perdi. Essa galera aqui. Então... Fasmofobia hoje? Cara, posso até jogar, mas eu não vou jogar agora porque eu acabei de começar a live, velho. Então eu vou adiantar porque a campanha é aqui. Pelo menos uma hora, uma hora e meia, velho. Que bagulho tá louco. Tá, vamos pegar esses dois exércitos que estão em marcha aqui. Pra já eliminar eles de vez. Falou o exército em marcha. A espada da batalha. A espada da batalha é uma arma desgastada. Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil empunhá-la. Beleza. Dois exércitos livres. A gente pode atacar Mordheim. E seguir em direção ao norte ali, indo pra Kislev. Que é o que a gente tá querendo ir pra ajudar... Os Atan, né? Porque tá todo mundo do Império aqui em cima, velho. Eu só tô sofrendo ataque de cima, pra falar a verdade. Beleza. Vamos indo. Estrada aqui pra gente chegar lá mais rápido. E põe taxa de pesquisa. Prepara pra gente vir pra Essen aqui. Recarte, você vai pra mim pegar Kruggenheim. Vamos tirar a opção deles de recrutar os Cavaleiros do Sword, a gente ali. Vou ter que atacar aqui. A gente já ataca. Só um segundo. Ei, Breno. Boa noite. Tranquilo. José, que tinha pegado Altdorf aqui. Vamos ajudar mais um pouquinho nossos amiguinhos do Homensfera, né velho? Que eu tô jogando todos Homensfera em cima dos caras. Eu quero que eles recrutem Gorgons, mano. Eu sei que eles estão ganhando dinheiro já, mas... Eu quero que eles ganhem mais. Recrutem logo esses Minotauros gigantes. Esse aqui eu não sei onde tá. Esse aqui tá em Nagarong, não me ajuda. Kazuraki, 30 mil pra você aí. Divirtas. Tô financiando essa bagaça. Mano, caos e dinheiro significa a mesma coisa. Olha quanto dinheiro ele tem. É praticamente tudo de spoiler pós-batalha, mano. Mas os anões do caos ganham muito dinheiro, velho, em recursos. Isso é uma coisa que eles têm que arrumar, velho. Cada recurso que você constrói aqui, não importa qual, ó. Ele te dá 500 no nível 3. Isso aqui fica bem alto, se você não fazer muitos. Mas podia dar uma nerfada nisso. Acho que nenhuma facção ganha tudo isso, velho. Mas, de qualquer forma, é uma campanha divertida. Dá pra alcançar aqui? Então, quem perbede? Vamos lá. Opa, campo aberto? Ou é uma cidade fechada? Pra ficar mais legal. Ah, campo aberto? Tá bom. Vamos lá tropear uma galera com os Centauros. Ok, vamos mandar os pesos pesados na frente aqui. Que é essa galera. Eu adoro jogar com esses exércitos aqui, velho. Eu não me arrependi nem um pouco de ter mudado ele, velho. É muito divertido ver o Centauros tá copelando todo mundo. Vamos colocar aqui. min kommer da segurança ali. E... ... vamos dar ali. Os cavaleiros de semigrifo aqui Podem ser chatinhas Vamos passar aqui com vocês Pra encercar eles E eu adoro ver o investido dos centauros YOLO BOYS Very nice, very nice Qual é essa facção? Anões do caos mano, facção de mod Vamos acercar esses arqueiros aqui Quem ta apanhando pra caramba aqui, eu que ta brigando com... Os cavaleiros de semigrifo de alabarda, eles realmente machucam Só acercar aqui agora E ai é só aproveitar o show, acabou Acercou todo mundo que se exerce aqui, acabou E cadê? Boa noite, tranquilo Pega Existiram? Que pena hein No geral que vocês tinham chance A única forma de perder com esse exército é estar querendo uma cidade murada Não tem como É isso Vamos pegar esse aqui Bom agressor, um bom ataque é que é guerreiro experiente e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Estrada, sempre pra começar e taxa de pesquisa, nossa taxa de pesquisa já está em 362% As tecnologias estão voando Eu acho que encontrei um mod que tira aquele brilho ao redor das unidades Ah, eu to ligado com o mod que é Mas não me incomoda não Ok, José Eu acho que os homensferos conseguem pegar essas duas cidades aqui Mas também tem esse exército aqui Que acho que eu vou mandar ele pra Kohanei, velho, mandar pra lá, no próximo turno Então vamos seguir em direção a Midden High, velho Que é a cidade que é a principal dessa província, né velho Esses elfos aqui, por enquanto, eu não vou atacar eles não A menos que eles me ataquem, né Aí é com eles E aí, Frit, boa noite, tranquilo Tá aqui, vamos atacar esse maluco aqui Com Oscar Dias A licença, essa cidade é minha Tem que fazer dois cercos Não queria fazer nenhum, mas tudo bem Tá, o nosso exército full heróis aqui Que eu tava montando É... Tá, o mago eu já nomeei Este aqui Eu posso colocar Eu não coloquei o Breno aqui, né Aniversariante Aniversariante não O VIP Eu vou botar o aniversariante pra finalizar Barba De pedra E... Pra finalizar Este cara aqui Vai ser o nosso aniversariante aí Que vai fazer aniversário amanhã O Ninja Nubástico Ninja Nubástico Peito de Ferro Meu presente aí Você vai ter a honra de Talvez morrer no exército Mas... Fica tranquilo, acho que ninguém morre não Tá, tem mais duas vagas Falta o Dorgado Então o Dorgado... Não, acho que eu vou conseguir ver Calma aí João Meg Eric Gotrik Andrei Agamemnon Nicolas Ifrit Mateus Rafael Felipe Zun Luis Rafas Reverso Mago Breno Aí tem o Ninja E o último pode ser o Dorgado Então Dorgado vai ser um Goblin Dorgado Martelo de Ouro E aí Zun Boa noite Tranquilo O Zun eu coloquei, né Coloquei, tá aqui O Zun é um Goblin Tá, aqui fechou Nos seres de herói, hein gente Acho que não temos gente O suficiente pra montar outro Então Todo mundo Que está ativo Nas lives de Warhammer Tá aqui Mateus, acho que eu coloquei Você como um mago Não, coloquei o Mateus Aqui, ó Mateus Peito de Ferro É um mago Não que eu vou usar a magia de todo mundo Mas é só pra ter herói mesmo, tá Porque não dá pra ficar usando a magia de todo mundo Na batalha, véi Realmente Difícil Partiu rolê no vórtice Vocês querem ir pro vórtice? Vocês que sabem, véi Nossa, vai ter rebelião aqui nessa bagaça, né Ah, é aqui que tá essa facção Não sabia onde ele estava, não Ó, as cruzadas da Bretonha Que aparentemente deu certo, né Os caras pegou o Camry Ahn Bom, a gente já tem Galbaraz Então vamos sair daqui E vamos vir pegar a cidade aqui do Cetra O que falta pra terminar a campanha A gente ainda tem alguns clãs de anões pra matar Que o meu objetivo é matar todos Então A gente tem esses três clãs de anões Tem os anões da Lúcia também E se vocês quiserem A gente pode atacar o vórtice Basicamente É, e tem o do deserto também Ah, deixa eu fazer os servos aqui, vai Então começando com o do Ricard Vamos lá Tá, vamos atacar essa parte aqui Tá, vamos atacar essa parte aqui Eu acho que esses orcs morreram, foda-se Ninguém liga Eu não sei onde o meu mordeiro atirou Espero que algum alvo decente Aparentemente ele atirou aqui Mas não acertou muito bem não Ainda um dos montantes lá dentro Que você vai arregaçar mais Meu querido E vocês aqui Pode ir andando pra cá Aquele momento que você se arrepende Fazer um exército Fora um herói Então, né Quando eu já tenho muito exército Eu fico preguiça de botar equipamento nos caras Imagina com 20 heróis Mas eu vou fazer Senão o meme vai morrer muito rápido Lembrando que se você está no exército dos heróis E você morrer Acabou Não tem segunda chance Clow É, acho que Sobreviveu alguns Pra contar a história 12 Eu adoro esse canhão Colosso Vamos ali quebrar o portão Desenhecer um ajota com golems a vapor Estilo steampunk no RPG Qual a sua opinião sobre isso? Se te der dinheiro, cara Tá valendo Olha o fogo aí Olha pra cima, pessoal Ah, eles estão bem É só um foguinho Vamos acertar aquela galera lá atrás agora Os morteiros Acho que o caminhão do lixo está passando aqui Daqui a pouco os cachorros param Acabou Carta alfa Escadar Carta alfa Cuida Carta alfa Carta alfa Estou open prov connect Em algum momento da história Foi travada alguma batalha Dos cachorros Contra Os lixeiros Carta alfa Para explicar isso Toda vez que usa magia tem que chamar outro anão? Que? Como assim? E aí, João, boa noite. Sim, claramente os cachorros ganharam nessa guerra Eu também acho Ah tá, quase que o Breno falou que os alunos do caos viram pedra com as magias A gente tinha visto essa parte da conversa Aí por um momento minha mente bugou aqui Meu morteiro machuca um pouquinho mais, Império Vamos ver o quanto Vamos aguardar Vamos aguardar juntinhos Tô tão preocupado Tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo Atenção, olha meu tiro aí, morteiro, vamos ver quem machuca mais Ih, eu errei, hein Eu errei? Será que eu errei? É, eu errei Que merda, hein Que merda, hein Tenta, tenta tirar essa galera daqui, eles estão muito machucados Vamos trazer os peso pesado aqui agora Explosivo na cara dessa galera Por que eu não consigo jogar explosivo? Explosivo neles, vamos lá, braba, balancem a braba imediatamente Não precisa fazer formação não, só joga explosivo Isso Boa, isso garoto Isso Sem misericórdia, sem sobreviventes Agora acho que acertou, porque o morteiro desapareceu O que mais branco É o que mais branco? 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 Você morre? Olha lá, bug de áudio aqui que eu jogo Warhammer Mano, é muito bizarro isso Assim que eu terminar a canção da campain Eu vou reinstalar o Warhammer do zero Eu não sei que coisa é essa É hora de desfoilhar! Só não vou re-instalar no meio que eu tenho medo de zoar a campanha. Eu tenho muita sorte. Ih, caralho, foi pro outro lado. Segura aí, gente! Cinch's will! Correndo! Acabou-se! Qualquer cerco que eu possa evitar desse, eu evito. Porque é a mesma coisa sempre. Beleza! Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido suma naturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Engenheiro de combate. Você tem as tabelas relativas para o cerco. Você promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Blá, blá, blá. Coloca esse aqui. Ordem pública. Taxa de pesquisa já tá. Vamos botar um recrutamento, então. Você é um deus? Você é um deus? Tá... Coloca canalizador arcano. Temos duas cidades da província já. Repério tá quase todo sob nosso comando, velho. E agora aqui Aldenhof. Que é o outro que eu tinha que atacar. Vamos lá. Vamos atacar esse lado aqui. A gente tem aniquiladores para destruir a torre. Então acho que é bom esperar na real. Vem pra cá. Vamos deixar os aniquiladores trabalhar. Vamos deixar os aniquiladores trabalhar e depois a gente invade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. decide-me se puder. NERGOS PESTIMENT GLORIES! Ok, pode continuar atirando nesse aqui mesmo. Eu prefiro muito mais invadir pelo portão, se vocês conseguirem abrir aí. Ah, vai abrir já já. Vamos continuar a explodir os caras. Lennon, avançar! Esse barulho do aniquilador é muito satisfatório. Assim, não é do aniquilador, é da bateria de foguetes. Mas ainda assim, usar o aniquilador é mais legal. Agora é só a gente trazer os aniquiladores para a muralha. Não, não é do aniquilador. Dá licença família, estamos entrando. Dá licencinha aí. Peso pesado a caminha. O bicho é bravo, olha a cara dele. O bicho é bravo! Meu Deus! Meu Deus! Não vai ser um do aniquilador! Não vai ser um do aniquilador! O que? Com certeza é o que? São os nossos aniquiladores. Vamos ter um do aniquilador. O que? O que é que? É um do aniquilador! Fim de cima do Solaço para que todas podem se tornarem a aventura em todos os personagens discretos para você. Nimar de então vou liberdade em você. Isso é o que me deixa triste de jogar Baldur's Gate. Para os deuses do Caos, Sladish é perversa, Gord. Sladish é perversa, Gord. Oh, grudosa glória. Kill, maim, burn. Oh, grudosa glória. Esse cara passei de desmortais é muito da hora, velho. A armadura... Mano, todos os anos eles fazem legal, velho. Tem uma coisa que fala assim, caralho, isso é chato dele. Tudo é legal, velho. A armadura dos caras é foda. A história deles é legal. Os deuses de Amandas! Antivite! Ai, tem um morteiro atingindo a gente. Ué, essa galera é tudo voadora aqui, velho. Caraca, ó, os capitão tudo de Pegasus, mano. Tadinho desse Volcomer aqui. Ei, Volcomer, tá pronto para rezar para a Sigma, meu querido? Espero que você esteja, viu? E se você olhar para cima ali, velho... É, então. Presta atenção, malandro, sai daí, cara. Sai enquanto você tem tempo. É um conselho que eu te dou, velho. Eita, pra onde vocês estão atirando, velho? Próxima campanha vai ser com qual raça? Ninja, eu sempre faço votação no Discord, velho. Quando eu vou jogar uma próxima campanha. Ou aqui em live mesmo, se eu estiver decidindo na hora. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Para o Chaos Lord. Vem, vim, vim. Já tem um P.V.P. de Warhammer. Sei lá, bicho. Já tem um P.V.P. do Warhammer. Eu perderei, Iron Man. Chaos Lord. O Dragon Ball é por nós. O Dragon Ball é por nós. O Dragon Ball. Mas normalmente quando lança DLC a gente faz o PVP A gente testa as coisas novas, tudo de uma vez Parabéns para esses armadeiros aqui que estão lutando até agora Parabéns de verdade Esse cara está aqui tomando porrada de todos os lados e estão lutando Só 5 armadeiros para eles correm Caralho Desenvolvam a porta Desenvolvam a porta Desenvolvam a porta Desenvolvam a porta Morteiro atirando na gente Enquanto a porta Desenvolvam a porta 1... Volta! Volta longe! Vem pra cá, vamos atirar no Volkmar também, porque sim É que vocês tem dano perfurante e dano de proleto maior, acho que vocês conseguem fazer um dano bom ali Tudo bem aí, Volkmar? Como é que tá aí, velho? Tranquilo? Mais ou menos? Acho que ele tá bem Por que eu mais gosto do Warhammer é Cavalaria? Esquecendo sobre os anões do caos, achei que... Achei que... Achei que ele tem a sua própria magia É, tem muitas escolas de magia que não tem no jogo ainda, velho Muita mesmo Por sorte temos mods O que mais gosta do Warhammer é poder fazer piratas e vampiros lutando contra lagartixas gigantes Isso aí, não é maravilhoso? Deixa você falar o que alguém não gosta desse jogo, velho Tem nem o que hatear nesse jogo aqui, velho Tem nem o que hatear nesse jogo aqui, velho Fora o fato de... O que que eu posso hatear, eu não sei Vou acelerar agora, velho Tô economizado tempo na minha vida Eita, que amontoara no meu herói ali Socorro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Volkmar morreu Não Ele veio aqui tentar lutar com uma galera e correu Ele correu, todo mundo correu Severamente morto Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo podem fazer frente a um exército superior Derrotou Volkmar severo Ataque e defesa corpo a corpo mais 3 Que coisa ruim quando seu exército inteiro é... infantaria, né? Estrada já temos, põe esse aqui Recuperar o território aí que... Estão tomando a gente Algum lugar que falta eu mexer alguém Tá, temos o caso do Zatan aqui, que vai ficar aí na defesa, né? Recarte, já mexi Embrasado, já mexi Yolomaster, já mexi Anikilos, você eu não mexi Porque vai ter rebelião Eu não sei aonde Mas vai ter rebelião Vamos aguardar aí pra ver se vai sair da torre de pergamina Aqui estamos recrutando Aqui falta um turno também Esse aqui eu já mexi, os cardias acabei de atacar Nossa exército vai partir no próximo turno Que é quando eu conseguir mexer o pessoal Eu acho que está na hora de equipar todo mundo, né? Vai demorar uma vida Se não fizer isso agora Essência física Põe essência magia Causa medo e pavor Bandeira Essência magia, essência física Dando de fogo Dando de fogo é bom Botei um monte de bandeira Bandeira de espantalho Bandeira lixetana Cidade da navalha Bais capturado pós batalha Não E não tem mais bandeira pra colocar Próximo João João vai ganhar aqui a armadura ensanguentada de Morcar Lamina do pavor Talismã de resistência física Ataque de frio mortal Bastão da terra Pedra de poder Mas aqui não importa muito Porque eu não vou ficar usando a magia de todo mundo mesmo O que tiver aqui a gente coloca pra todo mundo Eu tenho muito item, velho Ô caramba Aqui 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 É o coroa do comando? Foi esse aqui Próximo Neste momento vocês estão todos enfileiradinhos Numa linha de produção Recebendo armaduras Pra ir pra guerra Tá? Sim, talvez eu tenha ganhado poucos itens Como você descobriu? Dá pra mudar em 5 as setas? É uma boa pergunta Oh! Mas ele não muda na ordem do que eu coloquei no exército Ele pulou Pera aqui Pera aqui Eu acho que ele muda de acordo com a ordem do... Da lista ali na direita Tá aqui acabou essa seção de itens Estão quase lá Estão quase lá Não falta muito Foi isso que ela disse E no geral o item que vocês estão pegando é bom Mesmo eu pegando aqui a moda caralha Tá vindo bastante item de essência global Essência física Força da arma Vocês vão viver Vocês vão viver Eu tenho um coelho Ou não né? Nunca sabe Ok Amuleto de opala Renda de espólios Aqui tá acabando os itens Recença global Nada aqui Recença global Aí tem os que tá aqui fora Aqui não tem mais armadura Opa Não tem mais arma Tem amuleto Amuletarismo aqui Peguei gente depenador de pombos É, no momento estamos em falta de itens Teremos que aguardar Opa 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 Algum lugar que eu posso conseguir alguma coisa Porque tem tanta coisa pra fazer em um turno, velho Que... O bagulho é louco Aqui pode colocar esse daqui, sei lá Tá, acho que finalmente eu posso passar um turno Depois de cinquenta minutos Eu posso passar um turno Vamos lá Ele vindo de volta aí, Frith Tô jogando Warhammer 1 com o Império Ave Maria Rebelião é meio inevitável no Warhammer, né? Tô sentindo isso É só construir coisa de ordem pública, cara Faz coisa de ordem pública e mantém com algum exército próximo Se você ver que a região tá realmente difícil Se o mod colocou a forja Eu não tenho certeza, não lembro Sei que tem a mecânica dos escravos Provavelmente tem a forja Ou não Eu não sei Tá, vamos ver se o Império vai querer atacar a gente de novo no Forte Jacóvo Ou ele vai dar uma trégua, né? Ê, o Império arregou! O Império arregou! Ladies and gentlemen, we got him! Finalmente! Carlos Francisco deu aquela regada Agora ele tem que carregar também É o único que tem exército ali perto O Morgor tá vindo aí com um bonde pesado, aparentemente Só vem, mano Vambora! Coração da peste Esse aí veio direto do cangaço do Nordeste do Brasil Não, não é você não, Breno É o Carlos Francisco aqui O cara correu, velho Ah, e como eu já falei pra vocês, só repetindo A Arábia ganhou heróis novos e senhores de exércitos novos desde que eu joguei com eles, né? Porque, obviamente, os conteúdos novos vêm depois que eu jogo Mas, enfim Testa aí Pra quem quiser Vai lá, aldeia humanos Vai lá matar humanos Esse exército tá top, hein, velho 47 arqueiros no exército Tira sangue aí, ó Esse cara é bacana Ele trabalha num posto de doação de sangue, ó Minotauro fazendo serviço social, velho Seu mod preferido de facção é esse? Cara, eu diria que sim, velho Opa, a Eringraith tá vindo motivada, velho Seria uma pena se eu chutasse todos vocês de volta, né? Mas tá bom, vamo lá Acho que Finalmente depois dessa batalha eu vou ter uma pausa em Fort Jacob Pra respirar Ok, todos os reforços deles vão vindo lá do lado deles A gente espera, não tem problema Não estamos com pressa Aguardo pacientemente vocês virem até aqui, amiguinhos Tem um presentinho pra vocês aqui Devastadores Devastadores E vocês podem ficar aqui na parte mais baixa Que eu só quero que vocês sejam atropelados aí Pelos mísseis Zatã Zatã, vamo guardar aqui Ahn, quem falta Vocês Eu vou ter que arrumar quando eu começar Porque não tem espaço Vocês eu posso deixar aqui de bucha de canhão pra tomar tiro pra mim Porque vocês são da guarnição Se vocês se machucar não me importo Vamo lá, venha, venha meus caros amiguinhos de Eringrad Para o confronto final Move rápido Não dividido Aproveita quando eu to longe da cidade de vocês Que quando eu chegar ai, meu amigo A coisa vai ficar feia Não Pobre Correndo Prontos 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 Erigadudo, pode ser também. Ou é tipo aqueles lugares que tem no Brasil que a pessoa nasce lá e tem nada a ver com o nome da cidade. A pessoa que nasce lá. Opa! O que que é isso? Grand Cannon! O que que é isso? Os caras tem uma... Caralho! Que leve! Isso é novo! Eita preula, velho! Parece que eles trouxeram umas máquinas grandes agora, hein? Que seja. Já estou indo a caminho pra derrubar ela, velho. Pena que ele está mirando no lugar errado, né? Se ele deveria estar mirando os aniquiladores. Se ele soubesse, o que é bom. Segura aí, galera. Segura aí, firme forte. Lá vem eles. Tem outro canhão atirando a gente ali. Essas unidades aqui são uma das minhas mais rápidas pra chegar no canhão e sobreviver. Então... Vou mandar eles, foda-se. Aniquiladores! Fogo! A hora de devolver o fogo. Eles não vão querer que eu vá até aí bater em vocês, eu acho. Eu acho que vocês corram antes de chegar perto. Isso é muito ruim. Meu Deus é todo. Tem um general deles me caçando ali, mas eu peguei uma artilheira deles. Vem aqui, acorde o a chute, por favor. Tá, a general deles já correu. Morto. Vamos ajudar ali agora. Tá, essa artilheira deles já era. Eita, calma aí. Não sabia que você estava com visão daqui, velho. Recuo aqui vocês. Tinha que atirar nos caras aqui. O canhão deles está quase sem munição lá. Recuo mais, recuo mais, recuo mais. Recuo mais. Vou derrubar esse maluco aqui, velho. Esse herói deles. Vai estar me caçando com a força de 300 quilos levitas. Vamos ver o que eu vou derrubar vocês aqui agora. Como estamos aí, gente? Tranquilo? Agora, o que chegou mais perto? Fam. A vertebra. Por que? Trem! Trem! Trem na sala! Eu vou matar a tua vida! Treze! Eu vou matar a tua vida! Chimando com a galera que tá lá atrás! Acompanhado com ajuda a sua vida! Dois! Vou não estilhar a Sara aqui exatamente, só para botar eles em ordem Venham, venham amiguinhos, vamos brincar Ai que facção maravilhosa É tão divertido de jogar com eles Top 10 e eu jogaria de novo Não desistir Eu não consigo Move Os inimigos vão ser destruídos Muitos vão ser destruídos Muitos vão ser destruídos Só mais um tiro Vem, vim Vem, vim Finalmente o gene deus caiu Está difícil aqui Pelo almoço Pelo almoço Vim, vim Apenas os todos Tem mais ai? Tem mais 1500 Acho que ta na hora da gente Devolver o carinha né velho É injusto só eles virem até a gente Vamos até eles Agora Quando o terror se alastra no campo de batalha É hora de você dar sua investida E acertá-los com tudo Sun Tzu 1100 Não sei o que Sei lá Transmutação final Nessa aglomeração aqui É proibido se aglomerar Caralho vai passar corovid pro meu touro Zatan é contra aglomerações Mostre a ele Zatan Como se faz com quem aglomera Se for se aglomerar Use máscara Inferno O tanque Pega essa galera Aqui Olha lá o tanque De ingradure Ero em bolado para cima de mim O canhão deles Bate no meu touro ai, quero ver. Desista Eringrad, apenas desista. Eu não sei como é que eu vou perseguir essa galera aqui, dessas carruagens, mas beleza. Vai ser uma chata. Os carruagens dele é bem legal, os carruagens deles, os espingardeiros. Muito útil também, porque é dano perfurante. Ficou parado e tomou. Acabou a munição dos meus carinhas aqui, vamos aproximar os canhões. Vamo pegar essa artilharia aqui. Temos ainda 600. O reino me torna para vencer. Perceba! Apenas pare, apenas pare. A noite, o reino ainda está caindo. Veja-nos! Viva suas soles! Viva suas soles. Estou com a velocidade. Viva suas soles. Viva suas soles! Viva sua soles! Viva sua soles! Que foram 4.200 ele engrandeando Tá bom, né Só um pouquinho pra você acertar E tirar a sarda neles aqui, rapidinho Aqui, foi Olha lá Muito bom, muito bom Não sei se eu alcanço mais alguém, mas Vamos tentar matar o máximo aqui Só pra evitar desatacar de novo Se tiver uma versão normal daquele canhão de Kislave ali Sem ser aquele regimento enomado Dá pra fazer um exército interessante Tem? Então Ainda bem que não trouxeram mais de um Senão eu poderia estar ferrado Pega, 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 É isso Ok, vamos pegar a reposição de novo Para tentar recuperar o exército Na medida do possível Obrigado pela visita, Engrádio Mas o forte é meu e eu não vou largar ele Como diria o grande mestre da pastilha Michel Temer Não renunciarei Eita, aquela rebelião ali Atacou com tudo E essa aqui com nada, mas eu não tinha nada Perdendo cidades aqui e ali Tranquilo Cidade que nem é tão importante mesmo Nenhuma cidade que é importante para mim, para falar a verdade Será que eu posso resolver a tomada disso aqui? Eu realmente não quero ficar defendendo É, não deu Ah, foda-se Só tinha essa cidade da província mesmo As vezes a resolução automática só quer ver o mundo pegar fogo Presentes Infernais do Pai Sombrio As armas armaduras forjadas pelos Daoizar Para os seus aliados monstrosos Aumenta o ataque corpo a corpo dos Bucentauros em mais 7 Para os Orcs mercenários em mais 5 Para os Lamazu também Força da arma para eles em mais 10% Recrutamento em menos 15% E ataque corpo a corpo em mais 7 para os Hobgoblins Ok O que a gente coloca aqui agora? Aumentar o dano de projeto das artilharias? Algo me diz que isso aqui pode ser útil Eu não sei o que assim Mas algo me diz assim Na minha cabeça que pode ser útil Engenheiro de Alistre também Tá, Zatan, finalmente tivemos um turno aí Que você conseguiu relaxar Sem sofrer mais esse de um cerco Agora é hora de contra-ataque Exatamente Now is chaos Precisamente, meu querido Vou pegar mais um desse gigante Eu quero ver como é esse gigante Então, para começar Eringrad Está aqui na minha porta Some daqui, meu Poção da força O negro licor viscoso de vidro austero É uma poção da força Que permite ao usuário causar Uma quantidade devastadora de dano Ok Aí, Fort Jacob já conseguiu Colocar 14 na guarnição Perfeito Aqui tinha um exército, se não me engano Vou trazer o outro Para a gente não precisar lutar aqui Batalhas que a gente puder evitar São sempre mortas Beleza, vamos ocupar aqui Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Armadura mais 3 Defesa corpo a corpo Mais 4 Repara aqui Já está conseguindo estrada Então, ordem pública Naturalmente Você Põe investida A gente poderia ir para a Kisleve agora Mas o Império tem exército aqui atrás ainda Então Vamos dar o eu ao Império primeiro Não é mesmo o Império? Eu alcanço aqui? Não Ah, que merda Então, espera aqui mais um pouquinho Vai ter rebelião Não, até aqui não Embrasado Vamos subindo aqui Porque eu preciso de outro exército Para me ajudar a limpar ali A facção do Cétrica Está difícil ficar em todos os lugares Vai ter rebelião aqui em Marimburgo Não tem guarnição Mas não dá para confiar muito Na resolução automática Acho que a gente poderia vir aqui Tirar a Kohone do Império Nós vamos aqui ajudar a rebelião de Marimburgo primeiro Sem problemas José, que estava a caminho de Middenheim Continua a caminho de Middenheim Vamos tirar essa bagaça deles E atacar a Middenheim é sempre uma Beleza, como vocês sabem Ah, Riccarte Melhor isso aqui Vamos indo para Talabheim Pegar a última cidade da província YOLO Master Pode vir para Capelburg É o senhor de Talabheim que está aqui? Não, é o de Stirland, eu acho Tá, você já mexi Aqui a gente pode mandar você para... Pera, primeiro aqui Para cá Você acha que faltava Quero que eu montar um exército no meio das minhas cidades Com certeza, amiguinho Só porque você quer, você vai conseguir Tá aqui, pode colocar fumaça e espelhos Você aqui Vou mandar você para atacar Deixa eu ver Essa rebelião aqui É, não está nem um pouco favorável para mim Vou ter que defender ela Que droga Ai ai Bom, traz você aqui então Para me ajudar ali Recuperar a Karakiazer Aqui, vamos terminar de colocar a galera no exército Agora sim, temos nosso exército com 20 Dos espectadores aí Incluindo VIPs, subs E viewers das lives E para onde vocês vão agora? Eu acho que vou mandar vocês para destruir o Karakziflin para mim Eles são aliados de duas facções da Bretonha Acho que sozinhos vocês não conseguem Então, que tal a gente vir ajudar aqui A defender essa bagaça Primeiro Acho que eles não vão atacar no próximo turno Tá, aqui já mexi, já mexi E o Low Master também O que foi? Poderia fazer uma emboscada aqui para tentar trair o Império Vai que dá Beleza, construiu alguma coisa, dá Hermos Já tenho Marco, não precisa de mais Hermos do Sul Guarnição Beleza, é isso Passemos o turno Próximo turno saiu outro exército lá de... É Karakungur? Acho que é Karakungur E aí a gente vai ter dois para atacar a Kisleve junto ali Que ali está tensa a parada Sério que o Setka vai tentar me atacar de novo? Setka, você não aprendeu ainda? Sério que você não aprendeu ainda? Que morto-vivo é fraco, contra dano de fogo É sério o Setka? Por trás dos códigos Eu vou deixar aqui na frente mesmo Não tem problema não Se ele for esperto ele passa a cavalaria para trás o mais rápido possível Se ele for esperto ele passa a cavalaria para trás o mais rápido que não Tudo será bem! Ok, você pode esperar a boa vontade deles virem pra cima ou a gente vai. Obviamente a gente vai. Quem atacando são eles, mas quem vai levar o inferno até eles somos nós. Não precisa avançar muito, aqui tá bom. Aqui a gente já pegou alcance. Olá, reis da tumba, tudo bem? Eu serei o seu guia hoje. E era uma vez um guerreiro esqueleto. Vamos avançar aqui um pouquinho. Temos o Shabita tirando a gente ali de arco e flecha. Este é o time ex-conso! Quando vocês quiserem ir pra cima assim eu estou pronto, vocês que sabem. Você é o time ex-conso! Você é o time ex-conso! Você é o time ex-conso! Acabou! Agora eles estão indo. Vambora! Tem pra todo mundo! Tem pra todo mundo! Vamos lá! Tem pra todo mundo! É míssil pra todo mundo! Festival do míssil! Gente, o que tá acontecendo? Tem pra todo mundo! Tem pra todo mundo! Será que eles vão chegar perto? Hysterios... Se eu chutar esses rincha-bits aqui, precisamos virar essa galera que é agora que eu tinha virado para bater nos rincha-bits Pelo menos eles mataram mais de imunidade dessa vez né? Parando para pensar assim, ou eu matei mais do que ele, porque pode ser friendly fire Eu não sei o que está acontecendo, eu estou pedindo para atacar e eles estão andando para cima Vou colocar o modo guarda, esqueça esse detalhe Vamos virar para cá todo mundo, fogo no buraco Vamos virar para o espaço Então, vamos virar para o espaço Só tem heróis aqui pra matar. É um pouquinho mais difícil. Vamos derreter aqui. Todo mundo atira naquele chubito lá do fundo agora. Rápido, rápido, rápido. Deu tempo. Muito bom. Valeu, Cetaca, pelo abraço. Cetaca é o defectivo. Quem diria? O indefectivo é tão defectivo quanto todos nós. Basta você usar 19 aniquiladores. O Império tá quase sem força. Por que será, né? Opa, e aí? Albrecht tá indo aonde? Completamente louco. Está completamente louco. Está correndo. O Império tá desnorteado. Tanta porrada que o Império tá tomando, ele nem sabe mais o que tá acontecendo. Vai, Kazuraki. Vai, Kazuraki. Fez circle. Tá bom. Melhor que nada. Tá vindo o Morgor aí também com exército de 20. Transgressor estrangeiro. O Camil Ian. Onde tá esse cara, velho? Tizarim Katarimbokha. Para vocês, velho, qual a raça mais chata, ou nesse sentido? De jogar Homensfera. Eu odeio jogar Homensfera, velho. Chata de irritante. Homensfera também. Porque eles spawnam do nada no meio dessas províncias, velho. Skaming é chato porque tem Rebelião o tempo inteiro. É verdade. Opa, o Major Crashou. Olha só que coisa. Hmm, o Major Crashou é no turno da Arábia. Por que? No, o Major Crashou é no turno da Arábia. Oh, o Major Crashou. Como quando você está falando, né? Seus schön. Talvez aí, é o último portion de Aerosão, por? Malcolm, com quem cê.